Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda E eu sou a Gi Esse é o meu canal Livros e Afins E hoje a gente tá aqui pra poder fazer a tag B-ROM-CLIFF Não sei se essa tag tem tradução em português Quando eu fiz lá em 2014 Não tinha Eu só sabia com o B-ROM-CLIFF Então eu vou deixar o B-ROM-CLIFF e o título mesmo Mas significa ser Ou ser colega de quarto Que eu vou deixar como amiga mesmo Porque é mais fácil Ou jogar do penhasco, né? 15 meninas a gente colocou A gente tem que escolher uma pra ser, uma pra ser amiga E uma pra ser empolgada E uma pra jogar do penhasco É legal essa música, eu gosto É bem feminista Nossa, minha filha doce Eu peguei a Cameron de Entra Agora e Nunca Peguei a N Do Persuasão E peguei a Bethany Da trilogia Halo Tá fácil, né? Tá fácil Bethany foi Bethany me estressou tanto Que tipo Você não era querida Apesar dela ser um anjo Então ela não vai morrer Ela vai sair voando por aí Mas também Eu quero ser a Cameron Pra poder ficar com o Andrew Óbvio Primeiro que ela é muito gata E ela tem um marido Que é o Andrew Então assim, queridos Só ela, né? Só ela Eu vou ser amiga da N de Persuasão Porque eu me identifico muito com ela Perfeito, né? Primeira rodada perfeita Eu adorei Bom, o meu tá mais ou menos fácil Eu quero ser amiga da Clara Do série Batidas Perdidas Porque ela é uma fofa, gente Um amorzinho de pessoa E aí a gente ia ser tudo amigas Assim Não, ia dar tudo certo Eu vou jogar a Natácia Porque por mais que o Grey Seja lindo, maravilhoso Não aceitaria levar os tapas, não E a Savannah Eu... A Savannah é do cara Do querido John? É Ah Porque eu queria ser ela Porque eu queria casar com o John John, achei que ele tá Porque ele não quer O que não quer? O que não quer? Opa Até eu que sou mais boba Que ela E até ela que é mais boba Que eu também quero E a Savannah e a Amanda Sei Friend, gente É, que também é ali Eu queria ser ela Eu queria ser ela Eu queria ser ela em qualquer aspecto Eu também queria Só digo isso Eu Eu sou amor Mas eu sou assim Apesar que ela é peitura Eu também sou Jesus Meu Deus Eu peguei três personagens Que eu adoro Não, mas não gosto não Tá fácil pra matar Bom, eu vou matar a Sydney Do talvez um dia Porque Olha, pelo amor de Deus Então acho que ela não matou a Sydney A minha já sofreu tudo Não Tem umas partes Mas ela gosta de sofrer Ela é mais do que isso Ah, é muito pior que a Natal Eu queria ser Ela está muito mal Nesse livro Eu queria ser A amiga da Viviane Do Rafa Pra eu poder ficar perto do Rafa Se ficar Ou é o Rafa A outra Que a Júlia Que a Júlia foi do Rafa A amiga foi do Rafa Dá pra que é tudo ficção, gente Se entrega o Rafa Eu queria ser a Júlia Eu queria ser a Júlia Porque ela Tô com o Marcos Cujo eu quis casar Na outra rodada Realmente Na outra rodada Eu peguei a Viviane Também do Batidas Perdidas A Júlia do Mentira Perfeita E a Clara Também do Batidas Perdidas Três pessoas Eu me lasquei Porque eu gosto muito das três Eu na vida Eu sou a Clara Eu vou me tirar Mas como é uma tag ficção A gente pode ser quem a gente quiser Eu vou ser Eu acho que vou ser a Viviane Pra poder ficar com o Rafa Já que eu matei ele na outra Eu quero Faz a inspiração boca a boca É Pra ele ficar Tinha uma porra Tá Eu vou ser a Viviane Por causa do Rafa E eu vou Vou ser a amiga Da Da Júlia Pra poder Ficar perto Olha lá Ela está meia fã Tá querendo Todas as bodas Não Mas ela me identificou Bastante com a Júlia Então E a Clara Eu vou ter que matar Porque Bom Ela me estressou bastante No livro Então eu vou matar ela Por aqui Clara Acho que ainda se compensa Mas não faço mais isso É Eu dei uma casada Com o Bernardinho O Bernardinho Não existe tanto o Bernardinho Por aí não Realmente Clara dando sopa Aí Realmente Eu peguei a Sofia Da série Perdida Que difícil A Sarai Da morte de Sarai Puxa Sarai E a Eb De Belo Desastre Mas é que está fácil Eu sei até que ela vai matar Se é que eu estou Eu vou matar a Eb Ah sabe Eu vou matar a Eb Porque eu não gosto muito dela Então Ela é meio Sidney na vida Ela é meio trouxa Bom Eu obviamente Vou ser a Sofia Porque quem ia querer ser a Sarai Realmente Querida É Muita vida louca Eu vou ser a Sofia Para ficar casada com o Ia Que eu não sou trouxa E eu vou Eu vou matar Eu quero matar todo mundo A Sarai pode te matar Eu ia falar Vou beijar Tá bom Tudo bem Eu achei legal Nada conta Ai meu Deus Eu ia tocar outra tag na cabeça Ai meu Deus A Sarai você é amiga Porque ela é foda Então Imagina ter uma amiga Que é tipo Super foda Você já viveu umas coisas bem loucas Bem pesadas Inclusive Bom Eu tirei a Bela A Falo A Fé longu Não está nem fazendo a Falo Não é da pessoa Não não lembro Não A minha Reven Do para sempre Eu vou matar a Bela Porque ela está com o meu homem Eu não vou deixar ela ficar com ela Ninguém gosta da Bela Só se pega É bom Eu acho que eu queria ser Amiga da Reven Porque ela é super fofa E a gente com certeza Se identificar Ela seria antissocial E ela gostaria de pessoas antissociais Eu acho Identifiquei também E a Phelon Eu queria ser ela Porque a menina é demais Mano Ela é demais A Phelon Tadinha A Phelon Só se lasca Mas ela Ela transpira Sem uma confiança Coragem Gente A Gia é fodona Porque a negra A Phelon não A Phelon só se lasca A Phelon não é de novembro nove? Não, obrigada A Gia é muito fodona Quanto mais problema Quanto mais A menina tem toda uma cicatriz Meu Deus Eu estou esperando meu bem Meu bem ficou legal Ficou meio trocadinho A cicatriz A cicatriz A cicatriz é só na alma Olha lá Peguei a branca A série Batidas Perdidas Quem mais? A Luna A Luna No mundo da Luna E a Bela A Bela vou matar Porque ela nasceu pra morrer Quer dizer Ela Ela entra e nascega pra morrer Eu vou ficar Eu vou ser a branca Por causa do Par romântico dela Pra não dar spoiler Vou dizer isso Melhor Bem melhor É assim E eu vou Eu vou ser amiga da Luna Porque ela é muito legal Eu me identifico muito com ela Ela sempre me lembra A mãe da Luna Bom Eu tirei a Audrey Do A Procura de Audrey A Alicia Do Procura-se o Marido E a Abby Do Belo Desastre Eu vou matar a Abby Porque ela é chatinha Ela é muito Ai eu quero Eu quero ser amiga Eu quero Falar no espanhol Eu estou na outra tag Então a gente já está Esturando as tags Eu acho que eu quero Ser amiga da Audrey Porque eu me identificaria Muito com a Audrey E ela tem uma história Muito parecida Com a que eu já passei Então eu me identifico Muito com a Audrey E Eu queria ser a Alicia Pra ficar com o Max E ser rica E ser maravilhosa E ser linda E ser neta Do senhorzinho Então Ah eu quero ser ela Lizzie Bennet De Orgulho e Preconceito A Nora Do Roche Roche Tá Meu Deus A Alicia Meu Deus Só saiu o personagem Que eu gosto Quer dizer A Nora eu não gosto Meu Deus Ela ficou tão passada Fiquei passada Bom eu tirei a Sarai Da Morte de Sarai Eu tirei a Branca Da série Bacidas Perdidas E eu tirei a Alice Do Crepúsculo Da série Bacidas Perdidas Mas é que ela fica brava É Eu não queria Desculpa E não Desculpa aí Desculpa Nada contra Eu acho que eu Querer ser amiga da Alice Porque quem não quer ser amiga da Alice Ela é fofa Ela é fofa Não Porque além de tudo Ela é uma pessoa muito Muito Autêntica Espontânea Corajosa Então A Branca é a Branca Eu vou matar a Nora Do Rush Rush Pra poder pegar o Pet Pra mim Que eu não sou trouxa Eu não gosto da Nora Muito Eu acho Ela é meio chatinha Mas o Pet Né gente Então Eu mataria a Nora E roubaria o Pet Não é boba nem nada Seria amiga da Alice Benet Porque quem não quer ser amiga da Elizabeth Benet Eu não sei se eu queria ser ela Apesar de eu gostar muito do Mr. Darcy Porque ela viveu no século XIX Mas eu seria amiga da Alice Benet Isso é fato E eu seria a Alice Porque ela é rica Ela é bonita Casada com o Max Né gente Não é realista Não é mesmo Quem deram né Quem deram Eu sou tudo Maravilhosa E apesar que eu também me identifico muito com a Alice Apesar que ela é meio idiota também Então eu não sei Acho que todas tem defeitos e qualidade Né Algumas muito mais Algumas você fica com real vontade de tirar do livro Sai Sai da história Deixa eu entrar aí Mas a gente acabaria também tendo defeitos e qualidade Ai meu Deus O que você tá acontecendo Ela nem falou Sai Ai eu Não Se eu quero Ela pode continuar Ai Deus Espero que você tenha gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E comente o que você quiser Clica no sininho Pra receber todas as notificações E é isso aí Deixa nos comentários Se você gostou da participação da Gi Ela é muito fofa né Todo mundo gosta da Gi Ela é libriana E aí foi Beijos Obrigada gente Tchau Tchau